Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia a todos que acompanham a TV Aleso, direto do plenário, começando nesse 3 de abril, quarta-feira, trazendo um resumo de tudo o que acontece na sessão plenária e a gente já convida o deputado Luciano Pimentel que fez a questão de agradecer a todos os presentes, já que hoje foi realizada uma sessão especial falando e tratando de um tema extremamente importante que é o autismo. O senhor que é um defensor da causa, autor de leis extremamente importantes, pode-se dizer que foi um sucesso completo o evento de ontem? É verdade, ontem foi um evento que nos deixou muito emocionados, porque foi um evento muito rico em informações, em depoimentos de familiares de autistas, a presença de autistas, de profissionais. Tivemos aqui representações da Secretaria de Estado da Saúde, da Ação Social, da Universidade Federal de Sergipe, da UAB, pais e mães de autistas, de instituições de amparo aos autistas, de forma que foi um dia, assim, brilhante. Todos saíram muito satisfeitos, todos saíram muito contentes. Nós tivemos hoje depoimentos de deputados que participaram de ontem. Nós tivemos a deputada linda, deputada, capitão, deputado Samuel Carvalho, tivemos a deputada Lidiane, que participaram ontem, deram seus depoimentos também. Então, foi um evento magnífico, que faz parte do Abril Azul, que é um mês, é um projeto de lei de nossa autoria, que cria um mês para discutir, para conscientizar a sociedade com relação ao apoio aos autistas, a conhecer o que que é o autismo, quais são as atividades que nós podemos estar realizando para amparar as leis de amparo ao autista. Então, tivemos aqui uma explanação muito significativa para o doutor Bruno Leonardo, que mostrou as leis de amparo ao autista, inclusive algumas de nossa autoria que nos deixa muito felizes. Então, foi uma tarde maravilhosa, muito emocionante e que saiu uma avaliação positiva de todos que participaram do evento de ontem. Mais do que a gente falar de leis que são aprovadas e sancionadas, o importante é que algumas iniciativas transformam a vida dessas pessoas que possuem o autismo. A gente sabe que o governo do estado iniciou um protocolo para a utilização da cannabis com o uso medicinal, esse projeto também da política estadual é de sua autoria, mas que em breve pode começar a atender a essas pessoas, já há uma iniciativa de um protocolo para que isso aconteça. E como é que as pessoas, as famílias, veem essa proposição? Veja, nós tivemos, como você bem disse, o primeiro protocolo do cannabis para atendimento às pessoas com epilepsia já implementado. E tivemos ontem a fala de uma representante coordenadora do núcleo de estudo para a formatação desse novo protocolo para a utilização do cannabis medicinal para os autistas. Nós já estamos tendo aí o desenvolvimento desses estudos, a licitação para aquisição dos produtos, de forma que isso é muito importante. As famílias, quando eu digo sempre, anteriormente, muitas famílias já tinham, já faziam o uso do cannabis, tinha recomendação médica, tinha autorização judicial e importavam, custando aí 500, 600 dólares, um frasco de um derivado do cannabis que era importado com autorização judicial. Hoje, com a nossa lei, isso passa a ser distribuído pelo SUS. A medicação é pelo SUS, gratuitamente para as pessoas. Ou seja, anteriormente, quem tinha uma renda mais alta tinha acesso ao medicamento e as pessoas com a renda mais baixa não tinham, porque não teriam condições de importar um frasco de 500 dólares, 600 dólares. E hoje, graças a essa lei, graças ao apoio também do governo do Estado, estamos sendo distribuídos via SUS, já para quem tem epilepsia. O novo protocolo será para os autistas, que a gente espera que brevemente isso seja implementado para que a sociedade tenha esse acesso. E outros protocolos que virão a seguir. O Estado tem feito, a Secretaria de Estado da Saúde tem feito, paulatinamente, esses estudos. Tem sido, inclusive, referência. Eu tenho sido abordado nas reuniões que eu participo na Unale pelos parlamentares de outro Estado, como está funcionando. Eu sei que outros Estados brasileiros já vieram aqui para ver como a Secretaria de Saúde do Estado está fazendo essa distribuição, esse protocolo, de forma que nós acreditamos que, o mais breve possível, possamos estar dando esse atendimento também aos autistas. Deputado, muito obrigado pela sua participação. E até amanhã, porque amanhã tem sessão e a gente está aqui acompanhando o trabalho de todos vocês. Com certeza. E parabéns pelo brilhante trabalho de vocês. Muito obrigado ao deputado Luciano Pimentel, que fez esse alerta e esse agradecimento à participação dos colegas parlamentares, de toda a sociedade, dos especialistas que aqui estiveram. E quem também fez uso, na verdade, como única oradora de um grande expediente na sessão plenar de hoje foi a deputada Linda Brasil, líder da oposição, deputada do PSOL, a senhora falando, mais uma vez, de reivindicações, de manifestações e que a senhora disse que vai sair daqui e vai acompanhar esses manifestos. Sim, está acontecendo agora aqui na Praça Fausto Cardoso o manifesto dos alunos e alunas do IFES, do Instituto Federal de Sergipe, lá do campus de São Cristóvão, que eles relatam a falta de transporte público, já que o IFES é localizado num povoado aqui em Samã, numa zona rural, e o acesso ao transporte é muito difícil. São duas linhas e que passam em horários muito diferentes. Eles ficam à noite, lá tem vídeos nas redes sociais mostrando eles esperando os ônibus à noite, sentados no meio fio, que além de perigoso, acaba prejudicando o retorno deles e também prejudicando o processo de ensino e aprendizado. Então, eles estão fazendo esse ato agora para reivindicar tanto da Seduc, tanto das prefeituras que envolvem os municípios, principalmente lá de São Cristóvão e aqui de Aracaju, já que muitos precisam retornar aqui para Aracaju, mas é uma melhoria nesse sistema de transporte escolar dos alunos lá do IFES. O pensamento da deputada é propor que haja, como tratar de uma instituição federal, que haja aí uma participação também da bancada federal do nosso estado para se tentar resolver essa questão? Sim, o colégio é federal, mas está localizado no município e que o estado também se responsabilize a pé, porque o transporte, na verdade, é de uma responsabilização dos municípios, mesmo sendo federal. Alguns que são de outros locais locais que têm transporte, que levam lá, mas tem uns que não têm, que precisam retornar para Aracaju, que estão nessa condição. Então, a gente também vai dialogar também com a gestão lá do IFES, para saber a melhor forma para resolver essa situação. Deputada, a senhora tem falado com muita propriedade, tem defendido que cada vez mais as pessoas possam ter acesso ao trabalho, às ações do parlamento, para que elas conheçam. E hoje a gente recebeu aqui, mais uma vez, num projeto que pertence à escola do legislativo, a visita de estudantes de escolas públicas, pessoal da escola aí do Centro de Excelência de Genalqueiroz. É importante que esses alunos, alguns com idade já de serem eleitores, outros ainda não, que eles conheçam a vida do parlamento. Sim, é um projeto que acontece na ELESE, da escola do legislativo, que sempre traz alunos de algumas escolas, não só alunos, pessoas da sociedade, para visitar a Casa do Povo. É um projeto, visita à Casa do Povo. E é importante, principalmente, para os estudantes saberem como funciona a importância do poder legislativo, para até mesmo, na hora de votarem, eles possam ter o senso crítico, possam escolher e saber quais são as atribuições dos parlamentares. Então, essa visita, além de conhecer a parte física, conhecer o funcionamento, por isso que eu sempre gosto de ressaltar, como ressaltei, achava que eram os alunos do IFES, porque eu gosto que o povo venha reivindicar, porque quando vem aqui, traz as problemáticas, eu penso que há uma serenidade maior na resolução dos problemas, mas quando eu soube que é do projeto, fico muito feliz, porque a juventude, os adolescentes, é o futuro do nosso país. E quando eles crescem e trabalham e discutem essas questões ligadas à política, é muito importante para a gente fortalecer a nossa democracia, para que a gente possa eleger, como eu digo, a gente só vai mudar o Brasil quando o povo saber eleger, votar de forma consciente. E a escola, a educação é fundamental nesse processo de conscientização da população sobre a importância e a valorização do voto. Mas, infelizmente, há uma prática no nosso Estado, no nosso Brasil, na geral, ainda das pessoas não valorizar, ver o voto como uma mercadoria de vender, ou então trocar por favor, e isso enfraquece a nossa democracia. Então, projetos como esse, é muito importante no despertar e na conscientização da importância do poder legislativo e da importância do voto. Muito obrigado pela participação, deputado. E eu convido a senhora para assistir conosco a toda a sessão plenária ocorrida no dia de ontem, que culminou, que foi marcada pela posse do mais novo parlamentar desta Casa, o deputado, agora em possado, Luiz Fonseca. Veja como foi. O líder do governo, o deputado Cristiano Cavalcante, usou o pequeno expediente para falar da posse de Neto Batalha como novo secretário especial de articulação com os municípios. O governo ganha um grande quadro, que é o deputado Neto Batalha, jovem, dinâmico, empreendedor, que vai fazer essa interlocução entre o governo do Estado e os municípios e aqui a nossa casa ganha a experiência, o equilíbrio, a tranquilidade do deputado Luiz Fonseca, irmão do ex-deputado Venâncio, do ex-deputado Cleonâncio, então de uma linhagem de grandes políticos sergipanos e nós temos absoluta certeza que o deputado Luiz vai contribuir muito no andamento e no aprimoramento dos trabalhos aqui na nossa casa. Na sequência, a deputada estadual Áurea Ribeiro também parabenizou Neto Batalha pela nova função junto ao governo do Estado. O deputado estadual Luciano Pimentel lembrou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Desde 2018 que nós vimos trabalhando nessa casa com projetos, com leis que são de interesse, de amparo aos autistas e dentro disso nós aprovamos uma lei que criou o Abril Azul no Estado de Sergipe, que é um mês para que se fale mais sobre o autismo, que discuta o autismo, para que a sociedade possa ter uma compreensão maior do que seja o autismo. Usando a questão de ordem, o vice-presidente D'Alesio, o deputado estadual Garibaldi Mendonça, registrou a morte da jornalista Thaís Bezerra, que lutava contra um câncer. Ela deu uma parcela muito grande de contribuição ao próprio jornalismo sergipano e à sociedade como um todo. Então fica aqui nessa homenagem do Poder Legislativo, hoje nós não podíamos fazer diferente, fizemos uma grande homenagem a ela aqui com um minuto de silêncio, mostrando essa homenagem e a solidariedade do Poder Legislativo com essa grande jornalista que foi Thaís Bezerra. Além das homenagens no plenário, os parlamentares utilizaram as redes sociais e prestaram as últimas homenagens à jornalista. Cristiano Cavalcanti disse que a imprensa sergipana perdeu um dos maiores nomes do jornalismo. O deputado Netinho Guimarães disse que a imprensa sergipana perde um grande referencial. O presidente da Lese, deputado Jefferson Andrade, também prestou sua homenagem. Disse que Thaís deixa um vazio insubstituível na imprensa. O dia de conscientização do autismo voltou a ser tema no grande expediente. A deputada Lidiane Lucena fez um discurso emocionado sobre o tema. Os olhares tortos incomodam. As poucas ações doem, mas eu não vou parar. Não podemos parar. Eu sou mãe, sou mãe atípica, sou mãe com muito orgulho de Francisco, do meu bonitão e do maior professor da minha vida. E sendo mãe dele, eu não poderia deixar de legislar sobre o autismo. A deputada Linda Brasil também falou sobre o dia de conscientização do autismo. Eu trouxe algumas leis que já existem e ressaltando e cobrando do governo do estado a efetivação dessas leis. E citei algumas demandas das mães atípicas em relação à falta, principalmente, de profissionais de apoio, à condição para que as pessoas com autismo possam ter o direito à saúde e à educação. Jorge Passos citou uma decisão do Tribunal de Contas do Estado que suspende a licitação da obra da ponte, ligando os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio. Lógico que a gente quer agora explicações. O que é que está por trás dessa licitação? Foi que o Tribunal de Contas enxergou que, por exemplo, nós parlamentares ainda não vimos. E a gente vai em busca dessas respostas para trazer para a sociedade sergipana. O deputado estadual Marcos Oliveira encerrou a sessão abordando a necessidade dos governos estarem atentos aos problemas envolvendo a cadeia produtiva do leite. O parlamentar alegou que os produtores têm sofrido com a liberação da nova política criada pelo Mercosul. É um leite que vem subsidiado de outros países com um custo muito menor do que o nosso e a gente está levando a diversos produtores a fecharem literalmente as portas, a quebrarem, a pararem a atividade. E eu faço um alerta ao governo Fábio Antidiete para que ele acorde para ver que o produtor de leite do Estado de Sergipe precisa de uma medida que seja protecionista, que deixe as pessoas com as condições de produzirem, de gerar emprego, de gerar renda. E com esta matéria eu peço a você a continuar conosco acompanhando a TV Alesse pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, pelo arroba TV Alesse 5.2, no Twitter, arroba TV Alesse e nesse QR Code que aparece aí no canto inferior esquerdo da tela, você também pode acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. E aí 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 E aí